Segundo informações das pessoas, funcionários que estavam embaixo da estrutura quando cedeu, era por volta de seis e meia da noite, quando um forte vento, seguido de chuva de granizo, começou a cair no local. Segundo ele, cinco segundos. Foi o tempo suficiente para que a estrutura ficasse assim, totalmente retorcida. Nós podemos observar, duas bombas de combustíveis foram arrancadas. E no momento, o desespero maior foi justamente esse, porque das bombas de combustíveis, começaram a vazar combustível pelo pátio. Seis e meia da tarde, uma grande concentração de pessoas neste posto tradicional do entroncamento das BRs 153 e 365, ligando aí regiões importantes do país, como São Paulo e Goiás. O caminhão que estava lá embaixo, segundo o motorista, nós conversamos com ele, estava trocando uma mangueira por conta de um vazamento de água e ele fala, inclusive, que quase correu para dentro do caminhão, quando viu a chuva, o forte vento e, infelizmente, isso não aconteceu. Porque senão, olha só, lá nós estamos vendo que uma barra de ferro da estrutura foi parar dentro da cabine do caminhão. Só comprei uma mangueira ali, ia trocar. Como estava chovendo, eu não quis trocar, só coloquei água no radiador, quase coloquei água, né? Aí a estrutura veio abaixo, tive que ir. Você me dizia que o vento, a princípio, estava tranquilo, a chuva também foi de uma hora para a outra. Como é que foi? De uma hora para a outra, não estava nem chovendo na hora. Foi que começou e já ventou forte.